Buracos, desníveis e muito entulho nas calçadas. Essa é a realidade dos moradores da rua São Dimas, no bairro Sagrada Família. Maria vive aqui há mais de 28 anos. Ela conta que já houve tempos em que nem ambulâncias conseguiam passar pela rua. Encomando essas ruas muito ruins, que é muito perigosa. Muitas pessoas de idade que nós somos, e a gente saia aqui uma hora de noite, é perigoso, a gente caia aqui, é muito perigoso. Teve um tempo aqui, menina, que a ambulância pegava uma senhora nessa casa de baixo ali, na esquina ali, semana inteira, e ele tinha que carregar ela no braço e descer para pegar a ambulância lá embaixo. Foi muito difícil, a gente pediu, a gente lutou, mas ninguém não foi atendido. Apesar de ser um pequeno trecho, a rua é uma importante via de circulação dos ônibus do bairro. Aqui o problema é que passa ônibus, linha de ônibus, e o pessoal joga água na rua e faz buraco e fica difícil do ônibus transitar, né? Dá muito arranco nos passageiros e, de vez em quando, fica sem passar também por causa dos buracos. Ruas esburacadas, calçadas cheias de entulho. E quando não estão ocupadas pelos entulhos, as calçadas simplesmente não existem. Não tem jeito do pedestre usar calçada, tem que passar no meio da rua, muitas vezes as pessoas caem, tropeçam na pedra, caem, machucam. Eu mesmo já levei muita gente no hospital machucada de cair na rua, exatamente por falta de passeios. Outro problema que incomoda os moradores do Sagrada Família é a oscilação no fornecimento de energia. A rua Princesa Isabel é a principal atingida. O presidente de bairro enviou uma carta à CEMIG relatando o problema. A carta é de setembro do ano passado e afirma que em 15 dias o problema seria resolvido. Algumas ruas, como a Princesa Isabel, tem muita queda de luz. Nós já fizemos uma reclamação lá na CEMIG, eles mandaram uma carta para mim, falando que em 15 dias seria solucionado o problema e até hoje nada foi feito. Já a rua São Bento apresenta um risco diferente. O trecho é íngreme e difícil de trafegar, mas ainda há motoristas que se arriscam. Marcelo trabalha com vans e teve que aprender a manobrar o veículo próximo ao barranco. Eu tenho que virar todos os dias, né, porque eu moro logo aqui, próximo, e é difícil, é complicado. Às vezes tem gente que vem aqui e não conhece a rua, acontece acidente, já aconteceu de taxista tombar aí. E os guincho mesmo já veio aqui rebocar vários carros que ficam agarrados aí, é muito complicado. Se em algumas ruas é perigoso trafegar, em outras é realmente impossível. É o caso da rua Mato Grosso. Ela virou um espaço cheio de lixo. Há 30 anos, Maria das Neves convive com essa realidade bem ao lado. Incomodado com a realidade vivida por ele e pelos moradores, Arlindo elaborou um ofício e apresentou à Câmara Municipal. O documento relata todas as reivindicações dos moradores e foi protocolado há mais de 15 dias.